De água na noite desse domingo e madrugada de hoje foram a causa da interdição do túnel do Morro do Boi. A força d'água que inundou a passagem de veículos foi registrada por celular de motoristas. As imagens impressionam. Essa era a situação do túnel do Morro do Boi na BR-101, na madrugada desta segunda-feira. O volume de água era tanto que parecia a queda de água de uma cachoeira. O flagrante foi feito por um caminhoneiro que passava pelo local por volta das duas e meia da manhã. Com grande volume de água, a Polícia Rodoviária Federal e a Arteres, concessionária responsável pela rodovia, bloquearam a passagem do túnel para garantir a segurança das pessoas. Um táxi também ficou ilhado bem na entrada do quilômetro 140, quando iniciou a chuva forte. No decorrer da madrugada, ninguém passava e as filas foram aumentando. No amanhecer, foi possível ver o cenário de destruição. Muitas pedras, lamas e água ainda descia da encosta. Máquinas fazem a limpeza desde cedo. Pouco antes das oito horas da manhã, o fluxo chegou a ser liberado em meia pista, mas voltou a ser fechado. Já é um caos a região, agora imagina com esta situação. De acordo com Arteres, há 20 quilômetros de fila na região do Morro do Boi. As pistas estão interditadas, mas o fluxo segue pelo acostamento que provoca uma grande lentidão. Agora eu vou falar um negócio para você. Eu estou há 25 anos, fevereiro do ano que vem vai fazer 26 anos que eu estou aqui no litoral catarinense. Eu nunca vi uma cena como essa no túnel do Morro do Boi, que quando eu vim para cá nem existia. Acompanhei as obras de perto, que foi algo espetacular. E olha a situação. Tomou conta, a lama inundou e o Antônio Baiano fazia uma análise rápida dizendo o seguinte. A sorte que nenhuma grande pedra desceu com a força da água, vai cavando o solo e atingiu os veículos que ali estavam, como aconteceu com força lá na BR-376, no estado do Paraná. E ainda falando sobre essa situação, o repórter da NDTV Record Itajaí, o Anderson Antunes, é uma das pessoas que ficaram na fila ocasionada pelo alagamento no Morro do Boi. Ele gravou um pouco da situação. Vamos acompanhar, Anderson. Olá para você, Caleb, e para todos que estão assistindo o Balanço Geral daqui de Itajaí. Vocês devem estar percebendo que eu estou um pouco diferente, estou sem a minha camisa social, que geralmente eu faço as minhas entradas aqui no jornal. Estou também um pouco desarrumadinho. Mas é porque, gente, eu estou aqui na BR-101, trecho próximo do Morro do Boi. Um trânsito está muito intenso por aqui. Eu estava passando o Natal com a minha família lá em Biguassu. Foi quando eu decidi vir para Itajaí para cumprir a minha escala como repórter, fazendo esse plantão de Réveillon. Saí de lá aproximadamente 4h15 da manhã e chegando aqui próximo do trecho do Morro do Boi, eu me deparei com essa situação que vocês vão ver agora nas imagens. Dá só uma olhada. Um trânsito muito intenso, a BR-101 completamente parada, de acordo com a Arteres, que é a concessionária que administra as estradas daqui, choveu em várias cidades da região aqui nessa madrugada, cidades como Balneário Camboriú e Itapema, e causou alguns pontos de alagamento, como aqui no Morro do Boi. Então, para a segurança dos motoristas, eles decidiram bloquear esse trecho. Eu estou aqui, já tem aproximadamente 3 horas e meia. E a gente está nessa situação aqui, que vocês estão vendo agora aqui comigo, nesse vídeo que está sendo gravado exclusivamente para o Balanço Geral. Um trânsito completamente parado, mais ou menos 3 horas e meia. Nessa situação, eu vou conversar agora com o Rodrigo. Isso. Rodrigo, que está aqui comigo. Rodrigo, conta para o pessoal. Você veio de onde? Está indo para onde? Como é que fica essa situação aqui para você? Eu estou saindo de Palhoça, da Grande Florianópolis. A intenção era chegar em Minas Gerais hoje. Pelo visto, vai atrasar então, né? Atrasar. A gente fica um pouco frustrado, né? Mas, lamento mais, é por categorias de caminhoneiro aí, que uma vez é sentido sul, outra vez sentido norte, tudo parado aí. A gente está a passeio, ainda menos mal, né? Mas, para a categoria de caminhoneiro, com certeza, o sofrimento é muito maior, né? Pelo menos é para a segurança, né, Rodrigo? É, é para a segurança, mas a gente também tem que estar mais atualizado, né? Sobre a situação da BR, né? Será que está sendo dada a manutenção correta? Porque sabe-se que nessa época do ano chove bastante nessa região, né? E uma trovada de verão, uma pancada de chuva causar isso, é meio complicado. A gente não sabe como é que está a manutenção, né? Obrigado pela entrevista, viu, Rodrigo? Então, ô Caleb, é uma situação bem complicada. Eu estava aqui um pouco mais cedo e eu percebi muita gente saindo de dentro dos carros para fazer uma caminhada rápida, se alongar, porque o trânsito aqui vai fazer com que essas pessoas fiquem aqui por mais um tempo. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral e é claro que a gente acompanha essa situação, viu? É isso aí, a atitude foi lá, gravou, mostrou a realidade, estava no congestionamento. O menino chegou chegando aqui no Balanço Geral. E a nossa equipe entrou em contato com a Arteres, responsável pela rodovia, para saber como e com que frequência é feita a manutenção da BR-101, mas ainda não tivemos resposta. A verdade é que logo, pouco, cerca de uma semana depois do que aconteceu, ainda a situação do solo é de encharcamento. Por isso que a água continua descendo com força. Essas imagens foram gravadas e enviadas à nossa produção do Balanço Geral da Movimentação. Agora, mesmo com uma liberação parcial, é Balneário Camboriú, quem sai de Itapema, você vai encontrar esse trânsito. Então, busque alternativas de realocar horários, compromissos, porque não adianta sair agora. E vou fazer uma previsão. Esse trânsito, da forma que está, vai até o período do final da tarde e início de noite. Pode ter certeza. Porque até voltar à normalidade, o trânsito na BR-101, rapaz, situação complicada. Tanto é que caminhões parados, o pessoal desce, desliga o veículo, para não gastar combustível. E lembrando que os trabalhadores que estão nos veículos, os caminhoneiros que estão ali com a carga nos caminhões, eles têm tempo para entregar. Mas é algo inesperado e certamente patrão. E também aqueles que são encarregados. Quem é o destinatário vai ter que aguardar com muita paciência a cobertura dos fatos no Balanço Geral. Tchau.